A chama que habita meu peito ilumina o país Se acende nas praças e ruas de um jeito aprendiz A chama é uma luz de esperança nos olhos de cada criança É o sonho que busca um espaço pra ser mais feliz A democracia é o anseio da população É a força do número 15 no meu coração A chama é uma luz verdadeira nas cores da nossa bandeira Está na confiança que existe no aperto de mão Ilumina, ilumina, ilumina sempre mais Na chama do PMDB o orgulho a gente traz Ilumina, ilumina pela vida inteira vai A chama do PMDB ilumina sempre mais Ilumina, ilumina, ilumina sempre mais A chama do PMDB o orgulho a gente traz Ilumina, ilumina pela vida inteira vai A chama do PMDB ilumina sempre mais Ilumina, ilumina sempre mais O 13 do PMDB o orgulho a gente traz Ilumina, ilumina, ilumina sempre mais Na chama do PMDB, o orgulho a gente traz Ilumina, ilumina, pela vida inteira vai A chama do PMDB, ilumina sempre mais Ilumina, ilumina, ilumina sempre mais A chama do PMDB, o orgulho a gente traz Ilumina, ilumina, pela vida inteira vai A chama do PMDB, ilumina sempre mais Ilumina, ilumina, ilumina sempre mais A chama do PMDB, o orgulho a gente traz Ilumina, ilumina, pela vida inteira vai A chama do PMDB, ilumina sempre mais A chama do PMDB, o orgulho a gente traz